Nove pessoas foram presas na noite desta terça-feira, no momento em que iriam atiar fogo em dois homens. A tentativa de homicídio aconteceu no Jardim Xangai, região sudoeste de Campinas. As vítimas estão assustadas e, apesar dos ferimentos, passam bem. Elas foram resgatadas por policiais militares após terem sido submetidas a uma sessão de espancamento. De acordo com os dois moradores de rua, que tem marcas por todo o corpo, a violência aconteceu porque eles foram acusados de terem roubado um retrovisor de caminhão. Segundo o catador de material reciclado, o grupo levaria os dois mendigos até um matagal, onde seriam queimados vivos dentro de pneus. Colocaram a gente dentro do pneu, depois colocaram um produto inflamável. A PM chegou ao local, uma invasão no Jardim Xangai, em Campinas, a tempo de evitar uma tragédia. O grupo estava reunido no quintal de um barraco, quando foi surpreendido pelos policiais. Foi encontrada no meio do mato uma das vítimas amarrada e a outra estava coberta de substância inflamável e prestes a ser queimada. Nenhuma das nove pessoas presas tem passagem pela polícia. Elas vão ser indiciadas por tentativa de homicídio qualificado. O crime vai ser investigado. O delegado responsável pelo caso quer saber agora se a agressão aos mendigos pode ter ligação com uma disputa entre grupos de criminosos que atuam no bairro.